Chocopanis? Oh, peraí, peraí, é. Ah, é verdade. É especial de Natal, cara. Aê, olha aí. Oh, eu gosto de chocotone. Você gosta de panetone? Não. Nem eu. Você gosta de panetone? Eu que... Não, também. Mas vamos comer. Mas chocotone é bom. Mas quanto você pagou nesse panetone aí? 40 reais. Vai tomar no chocotone. É porque aqui é um bairro de boy. Nossa, é Quataskov. Não, na real, a gente queria comprar um frango. Bebendo uma cerveja com frango, com farofa. E aí não deu... Não, quem sugeriu frango? Não era frango? É, pra fazer a ceia, porra. O frango era churrasco, mas só que não dá pra assar uma carne aqui. Mas panetone é muito ruim, porque essas frutas... Nossa, não é nem o chocotone, né? Não é. Não, essas frutinhas aí, mano. Não, mas... Cara, vai fazer desfeito do bagulho? Puta. 40 reais, viado. Não precisa cortar. Quando come panetone... Come direto, assim. Fica peidando, fica... Não, eu tento tirar sem a frutinha. A frutinha é ruim demais. É ruim demais. Porque os caras... Só que é um umbiguinho, porra. Um umbiguinho. Ah, que delícia. Não faz desfeita. Não faz desfeita. Não, não vou comer. Não, um pedaço. Não, nem fuderam. É sério, um pedacinho. Você é louco? Vai, Ligão. Paguei 40 reais desse caralho aí. Então, ó, barata. Cara, é pesado, hein, mano? Então, é um super panetone. Tem um quiabo? Quiabo. Ah, mano. Não, não, tem que valer a pena. Depois a gente dá com alguém que gosta. Você é louco. Não, dá um mojinho. Prefiro beijar uma foca na boca. Mano. Nossa, essas frutas... Fala assim... Os caras vão fazer panetone. Por que você pegou um chocotone, pelo menos? Porque não tinha. Nossa. Os caras devem pegar assim... Panetone é todas as frutas que sobram, aí eles colocam no panetone. Frutas trítricas. Frutas quem? Olha isso aqui, homem. E um pedaço. Tem uma passa... Tomate. Tomate. Tem tremendo. Viado, damasco e kiwi. Tá precisando beber, hein, mano? Você tá se tremendo. Ó, o bicho não aconselha beber, não. Nossa, mano. Não, eu sou gordo. Eu sou gordo. Isso aqui vai, tá? Mano, duvido de você comer o panetone inteiro aí. Até o final. Eu vou me cagar inteiro. Vai dar, viu, mano? Caga aqui, ó. Não preencher esse espaço vazio. Fica tudo limpeado de bosta. Passa massa assim, ó. É verdade. Caga aqui, não vem com uma reguinha.